É que é um lugar! E quebra, jura! Na emenda! E depois não pode inventar! Na emenda! Mas cantador de viola, arruma a rima na hora e não deixa a rima quebrar! Ei! Vamos todo mundo inventar! É isso aí, meu filho! Na emenda! Eu vou fazer um engenho! Na emenda! De corda de caroá! Na emenda! É um trabalho bonito, mulher torcendo o campo, fazendo a corda coxá! Na emenda! Os velhos estavam brincando! Na emenda! E depois deram pra brigar! Na emenda! A tristeza criou dó, vovô enganou, vovô na hora de inventar! Na emenda! E depois não pode inventar! Na emenda! Na emenda! Mas cantador de viola, arruma a rima na hora e não deixa a rima quebrar! Na emenda! Na emenda! Na emenda! Os velhos estavam brincando! Na emenda! E depois deram pra brigar! Na emenda! A tristeza criou dó, vovô enganou, vovô enganou, vovô na hora de inventar! Olha aí, fininho! Viva a lente! Vamos emendar, meu compadre! Nesta noite, São João, aí na Bahia! É! Olha aí, o trio nordestino!